Arriving at Watchpoint, Gibraltar Ah, é o único mestre Coisa boa Prepare your defenses Select your hero Fala, já que você não vai falar nada, bora lá pro chat do jogo Peraí, tem mais alguém aí? É que eu... Fala aí E aí, e aí? Tá quase soltando aqui Oi? Tem 5 pessoas no canal O único que tá fora é a Moira Vem Trabalhar o jogo... O que é o ponto? Vamos ver o que dá essa partida agora o o o o o o E aí tem um índo também Foda-feira Ah Chega lá, só de pão buscar Eu vou morrer. Deixa o dinheiro aí. Tá. Eu não vi que vocês tinham recuado, eu fiquei lá na frente. Tá, depois procura. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Não, não. Eu estou preparado para iniciar o botão aqui. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Aqui em cima. Nossa, queira. Ah, em cima. Por aqui. Mano, peraí. Relaxa, mesmo se você morreu, tem o resto. Só dá uma guardada. Obrigado. Peguei todo mundo, Claude. Deixa ela viva, deixa ela viva. Ou mata. É, vai deixar ela viva e depois matar. Eu ia lutar pra ressar a Zarya, só que não compensa, já que a gente ganhou a team fight. Então... Ok? Já gastamos a minha, a minha da Zarya também. Tem 3 pra agora, hein? Cuidado, Marcy. Ah, de boa. Tem que ir mais. Tem, de blá blá blá. Por cima de novo, por cima de novo. Quem tá? Todo mundo? Geral, geral. Caraca, só que aí por cima. Vai. Cercai no soldado. A Moira tá focando o raio dela em mim. Ah, escampo dentro agora. Geral me matou. Atrás de vocês. A ulti da Zarya. Relaxa. Eu vou pular quando o cara tiver a pé, pede pra trazer a carga. Vamos tentar reagrupar. Vai demorar. Vai lá atrás. É, melhor. É, melhor. Se segue a pé do Reaper aí. O cara tá em cima aqui, pô. Não esquenta. Reagrupa. Pera aí que eu vou dar resgutado ao seu ejection. Deu. Dá uma poquetada, Solis. Só serve o X. Cris, é low. Nice. Boa de... Zay lá, Reaper. Deixa eu dar uma poquetada. Deixa eu dar uma poquetada, deixa eu dar uma poquetada. Deixa eu dar uma poquetada, deixa eu dar uma poquetada. Valeu, Reaper. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que dó da Tracer, velho. Eu nem vi, mano. Eu lutei pro ta... Eu nem vi da onde ela meia. Eu só apertei o botão. Bora. Nossa, eu tô fazendo nada nessa partida. Eu atormentei os cara com o Reaper. Eu tenho certeza que eles não vão pegar macaco. Nesse caso. Pra cima dos cara com força total é nóis, velho. Vai levar metade do... É que vocês não vão gostar, mas eu acho que eu vou pegar um Zenyatta, velho. Aí eu apoio. Vai matar os tanques? Não, é mais só deixar a Orb no Genji, já que ele vai dar uma roxadinha lá pra frente. Não, então coloca a Zenyatta aí, velho. Tá, mas é sincero. Coloca a Zenyatta, aí você é a Orbe aí, eu rouco, velho. Eu vou roucando, mano. A gente faz como? Tá bom, Zenyatta. Esse é o melhor, mas tem a Marth, porque eu não sou suicida. Eu jogo junto com o Tini. Ah, ok, tudo bem, mas... Mesmo a Orbe da gente vai... Só que a Orbe, velho. Quando eu quero a Orbe... Vocês que sabem, cara. Vocês que sabem. Não, não. Vai dizendo, pô. Vai dizendo. Arrumar. Ok. E outra, é pouco, né, que a gente tem que levar. Não é muito. É. Se tiver tudo errado, a gente coloca a Morgue e a Rinha. Qualquer coisa eu volto, Ripper. Reinhardt, Jim Cratch. É, Junk, Junk é um problema. É nada, é só ficar longe do lugar fechado. Geral por baixo, fica na carga que é aberto. Quando começar a chegar, bate a porta. Ele ia já pegar... E já pegar uma fara pra derrubar os caras ali, já. Só pra derrubar mesmo. O bagulho é esse. Não vai atrás dos caras, velho. Eu só desço na carga. Nem eu, nem a Dilma vão atrás dos caras. Mas vai ficar na carga. Eu vou tentar rocar um, cara. Vou tentar rocar um, se os caras ficarem ali. Nossa! Gruda na carga e desce, velho. Não precisa nem subir lá. Pode ser morrer. Agora eles vão ficar ali em cima. Fonteando. Deixa o cara com isso, mano. Mas leva a carga, velho. Acabou. Ah, mano. Quebrou o hook, velho. Nossa, amor, amigo. Minha orbita é você. Aproveita que o cara tem jump crash. Pega a Zarya, velho. Deixa eu cair, velho. Deixa eu cair, velho. Pô, quando tu morrer, volta pra Zarya. Se tem um jump jump, você vai ter dano alto. Eu acho melhor que eu cair a Genja, velho. Provavelmente tá no Reinhard. O Zarya tá fudando. Eu tô com ult aí. Evita em morrer. Só pra eu voltar, a gente entra direto na minha ult. Porra, novo. Tá, tá faltando no plant aí, velho. Pera que eu tô com ult. Deixa eu, deixa eu acabar o ult. Bora, 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 bora. Peguei soldier. Nerfado. Diva nerfado. Cura a Genja aqui em cima. 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 O DINCE 13, cara. Acabei de trocar, mano. Você não vai conseguir ultar comigo, cara. É porque você se trocar faz tempo. Eu tenho 1 minuto só agora. Isso não dá, mano. Toda hora morrendo. Pega em. Vem, vem. Vem low. Morreu. Porra, cara. Pera aí. Ah, de novo essa bota não, véi. Meu Deus do céu. Zero low. Um lugar, lutou pra não morrer. Ele ia o destroy logo por favor. Tem que vir a propina em mim. Mostra. More low. Mano, tem um Luce atrás na carga. A Zarya. Pega a Zarya. A Zarya low. A Zarya tá muito low. Norhash low. Moira low. Dá muito bem. Luce na carga. Luce no low. Luce na carga. Fica geral na carga. Carga, carga. Tem o destroyer na direita. Pega esse junk, mano. O destroyer morreu. Tá. Pode segurar, mas tá foda. Boa. Genki que salvou ele, né? Porque alguém já não conseguiu fazer nada. Ah, eu não diria nada, velho. Mas ele conseguiu ajudar. Nos primeiros piques até, mas o time ficava morrendo. Ele matava e eu morria e não tinha conta. No final, nosso grande avanço foi porque o Taylor vai ficar lá pra trás. Não sei se você percebeu. O junk que levou, velho. Olha aí. Eu que usei, levei dois também. Nossa, mas essa ult da Moira salvou também. Fui pego pelo ult da Moira. Jogou bem a Moira. Fui pego pelo ult da Moira. É, ó. Vem céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.